Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui. Manos, hoje eu tô trazendo um troço incrível aqui pra vocês. Eu tô com o Mike aí. Fala, dá um aí, Mike. Salve. Manos, e o Mike, ele tá sempre ligado aí nas tecnologias da vida aí. E ele me falou um negócio hoje e falei, mentira. Ele falou pra mim que ele tava rodando, cara. Jogos tipo assim, cara, Call of Duty, Gears of War, Halo... Jogos pesadistas na TV dele lá, cara. E no celular. Eu falei, cara, e como que você faz isso? A Xbox lançou aqui o Xbox Code Game Beta, cara. Que você precisa literalmente apenas de 5 reais durante 3 meses pra você jogar. E teu Xbox é o Ultimate, tá? Tem que ser o Game Pass Ultimate. Pra você tá jogando qualquer jogo pelo seu navegador, pelo seu celular, pela sua TV. Só basta ter o navegador, né, Mike? É isso? Só ter o navegador. Só ter o navegador. Ou você tem a Google Play na sua TV. Já tem o aplicativo de Google Play? Tem. Já tem também. Cara, vou deixar na descrição. Mano, você tá ideia que vocês, qualquer PC, cara, pode ser o notebook batata ali da tia. Cara... Roda no navegador padrão do Windows. Mano, eu vi os cara falando que esse tempo tava rodando o jogo na geladeira. Deve ser isso daqui que os cara tava fazendo, tá ligado? Cara... Se eu vi acima, eu roda no painel do micro-analyze. É, cara... É bem isso, manos. Vamos escolher o jogo aqui... Cara, que jogo aqui, velho? No navegador, pessoal. No navegador. Eu vou falar pra tu. Eu jogo o NBA 2K no Series X, na nova geração. E jogo competitivo com os caras na esquadra lá e roda de boa. Não, e o melhor, pessoal. O melhor. É multiplayer. Você consegue jogar com qualquer amigo seu que tá jogando em qualquer plataforma, né, Mike? Sim. Qualquer console. E o seguinte... Cara, e o seguinte, cara... A gente vai fazer um vídeo depois ensinando também o Mike descobriu um jeito de tirar um pouco do delay. O delay é bem baixo, mas se você quer jogar profissionalmente, quer tirar mais o delay, a gente vai ensinar... Mike, vamos jogar o quê, cara? Bota o BF5 aí. BF5. Bora lá, manos. BF5 no navegador. Reproduzir. Você tem que estar com o controle conectado. Não sei se é qualquer um. Tô usando o controle do Xbox do Paraguai aqui. E ele vai aparecer esse daqui. Normal, tá? Esse daqui é normal. Continua assim mesmo. Acontece. Mas continua aqui e vai reconhecer. Aí eu vou dar só um F11 aqui, ó. Já vou deixar o mouse aqui pro lado pra não me atrapalhar. Peguei o controle aqui. E vamos ver. Ó, Xbox. Cara, eles emula. É como se você estivesse dentro de um próprio console, cara. É o Xbox, não. Não dá massa. Cara, não tem lag, pessoal. É muito liso, cara. Você não tem ideia. Rodar um jogo no navegador era pra ter lag pra caralho, cara. Mano, você rodava um jogo desse na TV sem precisar de console nem nada, cara. E pra quem usa aqueles aparelhozinhos de TV, tá ligado? Roda nele também. Então se você tiver uma TV que mesmo que não seja smart, se você tiver aqueles aparelhos que transforma uma TV em smart, você consegue usar. LoL, cara. Tá carregando. Ou eu fiz errado? Tá carregando. Vamos ver. Vamos esperar aí até bater left field, cara. Mano, esse jogo aqui laga até no meu PC, cara. Cara, essa tecnologia é incrível, mano. É incrível, incrível, incrível. E eSports. E eSports. Tá ligado. Lembra dos jogos de PS2 lá? Oxe. Eu gostava do PS2 era se você tinha dois testes do coração. Um quando você limpar, você colocava que aí ia naquela tela que recarregava e ia. Exatamente. Vamos ver aqui. Cara, e pessoal, lembrando que tá na versão beta. Provavelmente aí quando lançar as versões futuras. E se esses caras dão um jeito de, tipo assim, você tava jogando um monitor 240 Hz, ele vai 240 Hz o jogo. E se já não tiver, né? Vamos ver aqui. Mas mano, bater left field é demorado pra começar, né, cara? Uma hora de intro, carai. Eu falo pra você, não tem NBA. Sim. Logo é mais rápido no remolador. Nesse esquema aí, do que no meu PC que eu tenho instalado. Mas o servidor que eles devem estar usando também, cara. Sei lá que tecnologia que esses caras fizeram. Vai mano, não tem como pular isso aqui não? Vamos ver o trailer ali. Noruega, pessoal. Noruega. Acho que vou dar uma acelerada nessa parte, hein, pessoal. Olha que liso, cara. Mano, esses trailers até no meu PC lagavam, cara. Sem brincadeira mesmo, cara. Quando eu fui jogar esse Battlefield aí. Eu tava gravando... Olha isso. Meu PC antigo que eu tava gravando, era o inset. Mas mostra pra pessoal, pra você ver. Dá pra pro gerenciador de dispositivo e vê o uso do seu PC. Vamos ver aqui. Tá pesado. Tá pesado é outra coisa que deve estar rodando por aí. Que é o LOL. Vamos ver. Cara, 21%. LOL. Não usa nada, cara. É o OBS que tá usando muito. O que é isso? Eu tô movendo já. Tô jogando. É. Agora só o problema aqui é no controle. Mas no controle... Cara, olha isso, pessoal. Sem lag, cara. Mas eles devem adicionar... Um suporte pra mouse, teclado, certeza. Meu controle é horrível, cara. Olha isso, cara. O navegador, cara. Pra os caras não acharem que é mentira, pessoal. A gente tá no navegador, cara. Olha isso. Não é? Ó, vou pular. Tô pulando. Tô atirando. Quem que ia ficar que nem um retardado no vídeo assim? Cara, olha isso. Mara. Pessoal, desculpa. Meu controle é muito ruim, cara. Vamos voltar aqui. Vamos abrir outro jogo. Meu controle é muito ruim, cara. Tem que comprar o controle. Vai pra ver na cara. Cara, pessoal, vocês vão abrir outro jogo aqui. Pessoal, eu vou gravar um vídeo jogando no celular, cara. Olha o Conan, cara. Sim, o bom é que tem o Play. O Crossfire X, o Crossfire X, cara. O Fortnite roda. Mostra o Fortnite aí, ó. Eu sei o jeito de rodar no controle. Tem um negócio que você muda o teclado dentro do controle. Tem, tem o Fortnite aí, ó. O pessoal quer jogar Fortnite. Fortnite? Tem que ter a conta da Epic, né? Eu não lembro minha conta da Epic. Não, mas você pode usar a do Epic, mano. Vamos ver. Pessoal, não pesa, cara. Não pesa o PC. Qualquer PC batata, claro. Acho que sempre pra dividir, dá pra funcionar essa porra. Sem brincadeira mesmo. Luta, é um jogo de luta aqui. Vamos achar. Dragon Ball, cara. Dragon Ball FighterZ. Vamos ver aqui. Vamos produzir. Continuar assim mesmo. Normal daqueles coisas, pessoal. Tá em beta. Mano, muito bom. Muito bom, cara. 1% de uso de GPU. 1% de uso de GPU. Pra jogar no celular, eu tenho que conectar meu controle no celular? Isso, é aquele esquema lá. Ah, Bluetooth. Não precisa de cabo? Não, você pode conectar seu controle. Não sabia disso, não. Deixa eu mutar. Mano, eu tô jogando. Eu tô jogando Dragon Ball por 5 reais no navegador. Foda-se. Mano do céu, cara. A Microsoft zerou a vida, cara. A Microsoft... Cara, sem brincadeira. Adeus, Sony. Ele vai lançar um também nesse estilo. Vai tentar. Cara, mas... Eu não sei se a... Cara, eu não sei se a Sony tem dinheiro bastante diferente que a Microsoft lançou uma coisa não, cara. Eu não imagino quantos investimentos esses caras devem ter feito, velho. A Google, mano. Gastou milhões e milhões lá e tentou fazer isso. É, pô. Eu lembro que tem na época na NVIDIA... Uma merda. O T-Division. É, o T-Division. Uma merda. O Destiny, uma merda. O Destiny joguei por lá também. Que o Nintendo rodava na época. O Destiny 2. Não, e era caríssimo, lembra? Se a gente comprar... Lá da Google, tinha que comprar 3 mil reais. Sim. Ah, é verdade. Aqui não, você não precisa nem ter o jogo, tá ligado? Lá tinha que comprar o jogo ainda. Mano, não tem que esses caras baterem de frente com a Microsoft, cara. Esse é o problema. Olha isso aí, ó. Mano, olha isso, cara. Mano, eu só não gosto desses intros. Demora muito nesses jogos, cara. Olha o tanto de jogo que você tem pra jogar de opção de jogo. Exatamente, cara. Esse filho lá quer jogar um joguinho. Ah, não tem condição de comprar um joguinho. 5 pontos. Não, mas, mano, é 5 pontos por 3 mil. Cara, depois é 39 reais por mês, cara. O console tá quanto, Mike? De nova geração? 4 mil? O meu primo não comprou. Gastou com o Xbox, tudo lá. Pra quê? Cara, tem que ir mostrando aqui pra ele vender o console e jogar o NB... Cara, o cara comprou o console pra jogar NB, sendo que ele poderia jogar NB no navegador, tá ligado? Se bobear, roda mais liso que no console, cara. Sem brincadeira mesmo. Nossa, olha isso, velho. Sério? Não, é Dragon Ball mesmo. É Dragon Ball mesmo. Olha o que tem que fazer. Pessoal, esse daqui é incrível. Vocês estão vendo o futuro, cara. Mano, quem aí, ó, o PC não roda? O Betinho aí, cara. Que o PC não roda jogo, cara. E, mano, ó, já tem ali na Xbox que vai lançar o Call of Duty MW2 aqui. Provavelmente, cara, eu não vi nada do Arzone 2 vir pra cá. Por quê? Porque o Arzone 2 não é mais exclusivo da Blizzard. Ele vai lançar na Steam. Ou seja, eu não vi nada do que ele vai lançar aqui também. Até o Arzone 1 deve vir pra cá. E, mano, você imagina você rodar o Arzone no navegador, cara? Exatamente. Ele comprou, né? Verdade, verdade. Comprou. É certeza que vai ter. É por isso que saiu na Steam o jogo. A Microsoft sabe ganhar dinheiro, né, cara? Tinha a gente dos caras que querem ficar monopolizando os jogos. Vamos ver. Eu vou precisar de um navegador e um controle pra jogar o que você quiser. Tá bom, tem. Esse cara de PC. Que doido. Mano, a NVIDIA tá chorando. Eu tava doido pra jogar NVIDIA sem rar. Olha aí. Mano, vocês têm ideia que isso daqui vai afetar a venda de console, a próxima geração, a venda de console. Mano, nossa, velho. Se a Sony não fazia alguma coisa... Ah, Nintendo, Sony, meu Deus, F. Isso que eles não investiram no marketing disso daí. Não investiram no marketing, cara. Ninguém sabe sobre isso aqui, cara. Quando eles começarem a investir, esquece. Olha lá, pessoal. Dragon Ball. Aí. Tamo no Dragon Ball. Pelo PC. Olha lá. Pelo navegador. Pelo navegador. Você vai poder jogar nem tablet. Pode jogar no celular. Nossa. Vai, mano. Que pôs. Naquele TV Box, não tem TV Box? Sim. TV Box roda também. Já testei. Pra que eu vou colocar pra entrar online também? Por que como eu vou entrar offline? Olha lá, velho. Mas é online, pessoal. Olha lá. Esse Dragon Ball é aquele que você entra aqui e tem o PVP, lembra? Tomou uma surra nesse jogo aqui. Onde que briga? Onde que briga? Você vai ter que fazer aventura. Você não vai conseguir PVP direto, não. O que que eu tô baixando replay, cara? Cadê? Partida mundial. Aqui, ó. Ranqueada. Casual. Casual. Retrar. Partida casual. Você mesmo aí tem player, viado. Vai ter player, certeza. Então. No... Eu tenho que o PC não tem play lá. Tá pesquisando, será? Não, não mente. Ah, não. Tá pesquisando, tá pesquisando. Vamos ver se a gente acha. Cara, é insano, pessoal. Olha isso, cara. Insano, mano. Insano. Cara, olha isso, cara. Ocupa nada do PC, mano. Olha isso, cara. Mano, o Stream Lab está ocupando mais que o navegador, cara. Olha isso. 1 GB, cara. 1 GB. Que PC que não tem 1 GB, Mike? Não tá. Agora é. Se você quiser jogar qualquer coisinha aí, ó. Só ir. Olha o que tá no meu PC. Luna menos 99%. Ai, ai, ref. Triste. Mano, esse vídeo é isso. Não dá pra ficar muito grande, cara. Eu vou trazer muitos jogos rodando aí pra vocês no PC fraco, no celular aí, mano. No emulador, cara. Dá pra você rodar qualquer jogo no emulador agora, cara. No celular, no PC. Às vezes, mano, dá pra você instalar isso aqui no emulador e no emulador você configura o teclado e mouse, tá ligado? Verdade. Tem isso, hein? Mano, cara, isso daqui é o futuro, cara. Tipo, aí o cara vai perguntar, dá pra rodar Free Fire? É. Aí ele merece uma surra. É certeza. É só capa. Mano, é isso, pessoal. Valeu. Falou, pessoal. Todos os links estão aí na descrição, mano. Comenta o que vocês acham disso. Mano, isso é o futuro, cara. Isso daqui vai mudar a indústria de jogos de um jeito que não tem como, cara, não tem como falar. Se as empresas não fizeram alguma coisa, mano, venda de console, venda de PC, venda de jogos, vai tudo se ferrar. A placa de vídeo. Mano, a Microsoft vai engolir todo mundo, cara. Tá ligado? Mano, compra nóis, Microsoft. Porra, cara. Você é louco, velho. É isso então, mano. Os caras joguem aí, velho. Cincão, cara. Cincão, mano. Três meses aí pra você jogar qualquer jogo, cara, com seus amigos. Qualquer jogo não, né? Qualquer jogo. Tenha na Xbox lá e vai lançar muito jogo, cara. Eles estão comprando tudo. Os caras compram o Activision, a Blizzard aí. Compraram... Como que é o nome daquele que faz os jogos lá da... Aquele jogo que o Tremor gosta lá. Fallout. Compraram Fallout um tempo atrás, né? Os caras estão comprando tudo, cara. Os caras estão comprando tudo. Vai ter tudo. Daqui a pouco os caras compram a EA. Duvida nada não, tá? Mano, é isso então, mano. Valeu. Falou. E, pessoal, bora lá, velho. Isso é o futuro.